Então, outro ponto específico que pode até antecipar esses 20 dias. Em 15 dias já é possível, dependendo da Lua. Dependendo da Lua, dependendo dos ritmos astronômicos, em 15 dias você já consegue colher as suas primeiras culturas. Dependendo também do tamanho da muda. Isso a gente está falando no plantio de muda, viu, pessoal? O plantio de muda. Se for o plantio de semente, tem o tempo da germinação da semente, que dependendo do tipo da variedade, vai de 3, 4, 5, 6 a 10 dias, certo? Então, nós estamos falando aqui de colher de 20 dias com mudas, tá? Com mudas. E é possível colher em 15 dias, dependendo do ritmo astronômico, é possível você já colher em 15 dias também, tá? Então, o primeiro aspecto que a gente falou é o consórcio, para poder trazer a propulsão do sistema. O segundo aspecto é trazer as condições do ambiente, de água, luz e nutrientes, tá? E o terceiro aspecto, para poder acelerar esse processo ainda, é plantar nos ritmos certos. Mas como o ciclo dessas culturas são curtos demais, nem sempre, às vezes, é possível você sempre plantar nesse ritmo que é mais específico. Então, vai variar de 15 a 20 dias para você fazer a colheita, certo? E aí você precisa colher o quê? Essas culturas que têm um ciclo mais curto. Fazer o consórcio para que essas culturas de ciclo mais curto. E com isso você vai ter uma rentabilidade mais rápida, uma liquidez do seu sistema mais rápida. Quais são as culturas? Anotem aí. Rúcula, agrião, cebolinha, coentro, salsa, rabanete. Essas culturas você consegue produzir e colher de 15 a 20 dias, dependendo da lua, tá? Dependendo do ritmo astronômico, de 15 a 20 dias você consegue já fazer a primeira colheita, seguindo esse passo a passo. Seguindo o consórcio de forma correta para trazer essa propulsão, seguindo aí as condições do ambiente, de nutrição, do solo, de água, de luz, de acordo com as características da sua região. Então, vai diferenciar aí exatamente a questão da luminosidade, da umidade e dos nutrientes, tá? Tchau, tchau.